Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Rafa's Games. That's what eu trouxe a vocês. Mais um vídeo aí. E hoje galera, deixa o like uma nova série do canal que se chama Minecraft Parkour. Então galera, mano, sei lá, acho que a série Five Nights at Freddy's vai continuar. Vai lá se você nunca viu, nunca sobrou lá, nunca assistiu, vai lá, beleza? Então vamos começar aqui galera. Então deixa eu colocar pra tela da frente. Bom galera, voltei aí, beleza? Então já estou aqui. É, você só pode dormir a noite. Então galera, eu parei aqui, né? Eu caminhei um pouco pra frente porque os parkour de frente é muito fácil. Então galera, mano, vai lá no canal do Rafa's, que vai até ir na inscrição. Ele tá tendo uma série também. Quer ver que eu... Nossa, eu nasci desse começo. Nossa galera, se eu nasci desse começo, é, já vou aqui, né? Então, play, play, é, map, bur, leque, alguma coisa gê. Então galera, vai lá, se você já ouviu falar dessa coisa. Opa, pronto. Vai, vamos já começando aqui no parkour. Pula, 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 ah! Aquele mato desgraçado, aquela árvore me atrapalhou, véi. Nossa galera, quem que quebrou isso, mano? Mas foi o alho, que bosta. Eu... Nossa, véi, me ferrei. Nossa, e agora? Nossa, véi, vou ter que quebrar aqui, mano. Ah, alho, pera, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, eu sei que foi você que quebrou isso, né? Eu sei que foi você que quebrou isso, beleza? Eu sei que foi tu. Então se esquece disso, que foi tu que eu sei. Então galera, tinha que pular aqui, porque... Não ia ter graça mais, né? Porque não ia ter um negócio aí. Pessoal zoado. Então, acabei caindo aqui. Bora pular pra cá. É fácil galera, esse parkour, porque às vezes pulga meu celular de repente. Passar pro blog aqui, fazer uma precisão. E não deu muito certo. Nossa, não ia pular pra cá. Nossa, foi muito burro agora, hein galera? Nossa, foi muito burro, mano. E também galera, não se esqueça, que vai ter vídeo todo dia no canal, nas madrugadas. Tipo galera, não vai dar pra enviar vídeo 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, porque... Minha internet é uma bosta, e tem muita gente mexendo. Então, só vai dar pra enviar de madrugada. Mas vocês acordam, vem de dia, de boa, né? Então, vai, bora aqui. Pular pra cá. Vai ter um vídeo explicando, vai ter um vídeo explicando, beleza? Vou subir aqui, fazendo um rapidão, mano. Fazer um rapidão aqui pra não cair, tomar cuidado. Nossa, tá chato esse parkour, mano. Tá chato esse parkour aqui, hein? Pula, pula. Quer ver eu cair? Quer ver eu cair? Eita, pega! Tem que pular pra lá. Conseguir pular aqui. Pular pra lá. Pular pra lá. E pular pra cá. Então, galera. Ah, maninho. Eita, merda. Galera, esse parkour foi o mais difícil que eu fiz, mano. Aí depois eu dei da cama, eu acho, né? Até agora, galera. O parkour lá, pra ir pra cama lá, onde eu tava. Foi difícil fazer esse daqui. Porque esse daqui, mano. Não, não. Não foi difícil, não. Eu só me confundi, mano. Porque... Mano, eu me confundo pra caramba, velho. Oi, what the fuck? Na moral. Esses parkour, mano. Muito zica, velho. Aí, velho. Trava, mano. Do nada. Trava. Galera, pelo amor de Deus, mano. Deixa o like. Deixa o like pra caramba, mano. Você tem que deixar o like. Aqui, ó. Vamos pular aqui. Galera, pulga não. É que sou um moscão mesmo. Olha, dá pra pular pra aqui. Como que é bu? Eu que pulei errado, beleza? Também, galera. Se inscreva-se no canal do Kaiof Games, beleza? Se inscreva no canal do Kaiof Games. O Kaiof Games já tá com uns inscritos aí. Bem top mesmo. Ah, cachorro. Consegui. Beleza. Vamos pular pra cá. É. Já caí ali. Não sei como. Mas não tem preocupação. Eu pulo pra cá. Pulo pra cá. Pulo pra cá. Não, 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 não. Pulo pra lá. Eu vou cair aqui. Não. Não vou cair, não. Eu sou hardcore. O bagulho é doido mesmo. E agora? Pra onde eu vou? Nossa, não acredito que eu vou pular ali. Nossa, tem um bloco ali, velho. Tem um bloco ali, mano. Muito obrigado por esse bloco. Tá, consegui, cachorro. Eita, bodega. Esse percur é fácil. Esse percur é fácil, galera. É o percur mais fácil. Na moral. É o percur mais fácil que eu já vi. Por que, galera? Ele é o mais fácil. Porque você vem aqui, ó. Beleza. Merda. Eu que mosquei aqui. Eu fui pra frente sem querer. Ó, galera. Eu vou explicar direito como chegar lá em cima. Aqui, galera. Você vai correr fácil. Não é aquele difícil. Que eu não preciso fazer um monte de coisa bruta. Eu tenho que fazer aqui, ó. Aqui, ó. Tem que pular. Tem que pular. Isso aqui tem que pular. Beleza. Aí, ó. Vou pular pra cá. Tomara que eu não faça a mesma burrice minha. Aí, ó. Beleza. Não precisa dar a volta toda. Dá pra ir pra lá. Cadê? Pra onde que tem que ir? Ó, mano. O jogo engana, cara. Ó. O jogo engana. Ainda bem que eu vi esse bloco aqui. Se eu não vi essa. Bom, galera. Olha aqui o parkour. Olha aqui, cachorro. Eu não sei onde que tem que ir. Galera, eu morri aqui, mano. Eu morri aqui. Não tá de noite. Se eu morrer, já era, velho. Vamos ter... Nossa, mano. Ó. Pulei. Já era. Não tem como sair, não. Galera, aqui. Eu vou ficar quieto, beleza? Porque aqui é tenso. Eu falei que... Aqui é tenso, velho. Nossa. Galera, como eu chegar lá no coisa onde eu parei, eu já volto, beleza? Porque vai demorar um pouquinho. Bom, galera. Voltei com vocês, beleza? Nossa, galera. Demorou tanto. Eu morri. Eu morri umas duas vezes tentando passar isso. Mas eu acho que eu vou passar gravando agora. Então, né? Tô à noite, né? Vamos dormir aqui. Pra morrer e nascer aqui, né? Porque se eu nascer lá... Meu Deus, cara. Se eu nascer lá, mano... Vou passar aqui já pra direto. Vou passar aqui direto. Não, melhor não arriscar. Melhor não arriscar. Porque se eu arriscar, pode dar merda. Opa, lasqueira. Ó, tem que pular ali. Ah, que é só... Ah, não é fácil, velho. Ah, mano, é fácil. Eita, pega. Eu só consigo gravando. Né, mano? Isso que é inacreditável, velho. Isso que é inacreditável, mano. Mano. Nossa, galera. Vamos chegar lá em cima. Vamos chegar lá em cima, por favor. Vamos chegar lá em cima. Pula aqui, pula aqui. Beleza. Já pulei. Pula aqui. Não acredito que eu morri nessa parte do WhatsApp. Eu tô ocupado agora. Aqui. 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 Não, tem que pular pra lá, não. Aqui tem essa segurança pra não cair ali, entendeu? Não. 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 Eu tô puto agora. Vamos lá. Tô puto. Mano do céu, tá bugando. Ah, também eu tô indo muito rápido. Não tá bugando. Eu sou burrinho mesmo. Galera, porque faz tempo que eu não jogo Minecraft. Beleza. Minecraft. Minecraft. Eu não jogo faz tempo, mano. Já era, velho. Olha aí, mano. Ah, tem um bloco lá em cima, velho. Por isso, galera. Nossa, eu descobri a técnica, mano. Descobri a técnica, mano. Descobri a técnica do bagulho, velho. Tinha um bagulho lá em cima. Nossa, eu tô ligado, velho. Vai cair direto sem, 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 não precisar de nada. Pular aqui. Pular aqui. Pular aqui. Pular aqui. Oh, shit. O que que tem aqui? Vou quebrar, mano. Dantes. Galera, tá muito triste, velho. E, galera. Lembrando que vai ter uma série de sobrevivência. Mas não vai sair agora. A série vai sair comigo, o Kaioff e o Alifer. Então, galera. Mano, fortaleça o canal aí. Fortaleça. Vamos chegar à meta de 150 inscritos. Vamos chegar a essa meta, mano. E se você quer Minecraft, se você quer que continue a série Minecraft, deixe seu like, beleza? Galera, eu só vou continuar as minhas séries se tiver pelo menos um like. Se tiver um like, mano. Se tiver pelo menos três likes, aí eu continuo com todas as séries, beleza, mano? Galera, mano, tá difícil, na moral. Tá difícil, mano. O Kai consegue passar isso de boa, mano. Olha. Calma, eu vou respirar, eu vou respirar, eu vou respirar, eu vou respirar. Só um, dois. Acho que não vai dar pra eu conseguir passar essa bosta, não. Caraca, maluco. Galera, como eu terminar de passar isso, eu já volto, beleza, mano? Porque vai demorar muito. Galera, eu estou muito cansado, velho. Na moral, na moral, na moral. Galera, eu demorei muito pra conseguir passar aqui em cima. Quase taquei meu celular no chão pra conseguir passar. E eu consegui, galera. Então, eu não posso cair nem pra lá, nem pra lá. Eu tenho que... Nossa, o que tem lá embaixo? Mano, se eu morrer aqui, velho, eu fico puto. Tenho que esperar ficar a noite, mano. Como ficar a noite aqui, eu já volto, beleza? Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se você gostou, não se esquece de deixar o gostei. Se você quer que continue essa série, vamos aí. Deixa o seu like e se inscreva-se no canal se você não é inscrito. Então foi isso. Se você gostou, não se esquece de deixar o gostei. Então fui, falou e tchau.